Opa, louco. Beleza, aí, irmão? Dá uma fiscalização aí. Nossa, tá feio aí, hein? Os pastilhos aí, quanto tempo você não troca isso aí? Ah, já faz um tempinho, hein, cara? Tem que trocar, né? Você sabe, hein? Pneu aí, tudo seco, ó. Eu vou ver aí, vou ter que chamar uma supervisão aí, que essa bicicleta é sua aí, não sei não. Acho que vai ser recolhida pro Patti, hein, mano? Mas por quê? Mas por quê, mano? Você tá todo joado, mano. Rogério! Por que Rogério? Pera aí, vou falar com o supervisor. E aí? Falar o quê? Não, não, é pênis. Eu já tava observando de longe, o negócio é o seguinte. É Patti, ó. É Patti, o Beto, né? É o quê, mano? É Patti, ó. Vai recolher mesmo? Vamos recolher, é o tu aí, é o tu aí. Por quê? Vem cá, vamos, Patti. Pega lá! Vem cá, rapaz, volta aqui! Posta aí. Parou? Beleza aí? Vai. Fiscalização aqui, ô, meu irmão? Por que essas pastilhas tá tudo aberto aí? Você tá vendo esse black aí, tá tudo aberto, mano? E você... Fiscalização. Ah, irmão, aqui, ó. Fiscal. Deixa eu falar com você, primeiro lugar aí, ó. Ó, freio aberto. Certo? Pera aí, meu irmão. Pera aqui. Espera um pouco aí, tá tudo jovem, só vai que eu vou chamar meu supervisor aqui. Ô, Rogério! Pera aí, cara, vem aqui, ó. Dá uma olhada. Esse bim quer fugir? Não! Quer fugir? É pátio. Pega ele! Pega! Parou? Ai, vamos rir, vamos rir! Isso aí. Caramba, mano. Vem. Fiscalização, mano. Essa bicicleta tá sua, tá toda torta, mano. Peneu de trás aí, todo careca, velho. Ó o seguinte, mano. Não existe esse negócio de multa não, né? Vou chamar a supervisão e vamos ver o que ele pode fazer. Vem cá, digne, né? É bocudinho, né? É bocudinho, né? A bicicleta é minha. Então, vocês... Rogério! Aí, ó. Ó, já tava vendo de longe. O negócio é o seguinte, não tá nem de capacete. Aí, ó. É pátio. Se inscreva no canal!